Música Olá pessoal, estou aqui no Road Sec 2016 em São Paulo Aqui com o Pimo Ela é uma lousa musical E conforme você vai conectando os pontos Ele vai tocando uma música diferente Vamos ver aqui a explicação Eles usam a tinta condutiva Que se você conecta os pontos em uma das bordas da lousa Você vai desenhar um botão Faz um som diferente Ou se não você desenha um botão E aí conecta No terra Olha só Aí um dedo aqui E se o outro dedo você vai apertar o botão E se não quiser o som Ele vai desconectar ali Assim o som vai terminar Aí se você quiser o som de novo Agora você está livre para criar você Bem legal, né?